Graça e paz, queridos. A parte de Cristo que morreu, mas ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer, no amanhã. E isso nos dá alegria de saber que Ele nos comissionou para estarmos fazendo missões. Seis anos em casa, voltando do campo missionário. E no segundo semestre de 2019, Ele nos chamou para voltarmos ao campo. Entendemos que era hora de levantarmos o acampamento e partir. Só não sabemos para onde. Ele sinalizou, usando o pastor Hilário, para o campo de Pirinópolis. Era um campo que estava em sofrimento, quase fechando. Precisando mesmo de que pessoas estivessem ali para não deixar as portas fecharem. E chegamos num momento bem difícil. Chegamos no ano da pandemia. Fizemos agora um ano e um mês que estamos aqui. E foi bem complicado, né? Mas Ele cuidou. Quem nos chamou tem garantido. E louvamos a Ele porque conseguimos fazer 90% daquilo que sonhamos em fazer. Todos os meses com festividades. Todos os meses com trabalhos para estarmos juntos com as pessoas. Levando-as para a igreja. Tirando até mesmo um pouquinho de dentro das próprias casas. Porque com essa doença as pessoas ficaram muito, muito, muito doentes. Mentalmente. E a gente conseguiu, com a ajuda de Deus, tirá-los e levá-los para a igreja. Conseguimos também entrar nos lares, né? Fizemos a Casa da Paz. A Casa da Paz é um trabalho que nós fazemos que são sete semanas. A gente entrando na casa das pessoas, né? E eles abriram as portas com medo, né? Com algumas restrições que a gente também, né? É obedecendo a todos. Mas a gente conseguiu. E a gente, durante sete semanas, é oração, palavra, né? E louvor. 40, 45 minutos. E aí, quando no final das sete semanas, a gente faz uma comemoração. É uma formatura, né? Então, isso, as pessoas ficam bem felizes. A gente dá um brindezinho. A gente dá um certificado, né? E eles ficam bem felizes. E isso também, né? Nós temos a benção agora de termos aqui pessoas que foram agraciadas com essa Casa da Paz, né? E temos dois casos, assim, muito lindos. Um é o Suel, né? O Suel, ano passado, falei com a irmã dele. Eu ofereci. Ela falou, não, meus irmãos são difíceis. Eles não abrem as portas. Eles ficam recrusos. São dois que são especiais, né? E louvado seja Deus. Porque até aquele que é o mais difícil, até para a família, para os vizinhos, ele não se comunica, não interage, né? Ele agora, a gente encontra na rua, passa pelo portão e ele sempre chama para que nós possamos estar lá. E isso nos emociona muito, que a gente vê irmãos de Deus purinha, né? A comunidade está bem sem entender o que está acontecendo, né? É a benção de Deus, né? E o outro tem estado conosco, né? Ou tem estado. Quando a gente abre as portas, vocês veem alguma coisa, né? Na igreja. Na igreja, ele já está entrando. E isso é bom demais. Isso é muito alegre nos nossos corações. Nós temos também Samuel, né? Samuel é um jovem que foi uma benção na igreja. E ele ficou esquizofrênico e ficou muito ruim. Muito doente, muito doente. Durante 11 anos, né? Só saia de casa para ir para o hospital, né? Por se alcoolizar muito. Então, eu ia sempre com a Samu, ia para o hospital, ficava lá e tudo. E isso eu venho sabendo desde que eu estava no Rio, conversando com a mãe dele sempre. Orando e pedindo a Deus, né? E tem mais ou menos uns três meses que Samuel está conosco na igreja, né? Fruto também da Casa da Paz. Porque estávamos lá, né? Convidamos ele para tocar um pouquinho, cantar um pouquinho com a gente. E ele começou, né? E ali, graças a Deus, né? Ele tem estado conosco. É um levita de primeira. Leva-nos a Deus com a facilidade, né? Toca o violão, que é uma benção, né? Então, são frutos do trabalho que nós temos feito, né? Mesmo no meio da dificuldade. E nós renovamos a Deus, né? Pela nossa saúde também. O Nilton chegou lá em Pirinópolis. A gente está em Brasília, na casa dos amigos nossos, irmãos da igreja. Mas o Nilton já saiu daqui de Brasília, né? Doente. Ali foi muito difícil. Logo depois que o Nilton sarou, eu fiquei doente também. No início do ano, eu estava doente. No final do ano também, fiquei bem doente. Mas, louvado seja a Deus, porque isso não nos paralisou, né? Continuamos fazendo a vontade de Deus. Continuamos trabalhando aqui com as pessoas. Um dos nossos maiores trabalhos aqui foi mesmo, como eu já falei, sobre a doença. Então, foi mesmo trabalhar na mente das pessoas, falando do amor de Deus, do carinho de Deus. Falando o que Ele pode fazer na vida das pessoas, que Ele estava cuidando das pessoas, né? Então, isso nós angariamos muito amigos, né? Nós renovamos a Deus também, porque nós nos propusemos a estar abrindo a igreja nos cultos. Então, a gente abre a igreja durante a semana, né? Oração pela manhã, oração segunda, oração na terça-noite, né? Domingo EBD, a noite o culto de louvor e adoração. E isso a comunidade tem visto, né? Que a gente veio para poder abençoar aquele lugar. E tem se chegado. Nós fazemos parte do COPE, né? O Conselho de Pastores, né? Então, a gente tem contato sempre com os pastores da localidade. São mais de 20 pastores e a gente está sempre junto com eles, né? Fazendo a nossa parte aqui como membros de Deus, como membros da igreja. E isso tem trago, né? Eles estão junto de nós. Então, nas nossas necessidades, nos nossos cultos, eles estão sempre nos abençoando também, né? Temos trabalhado também com o Sopão, né? Com pessoas necessitadas, numa igreja próxima também. E isso também, né? Tem mostrado, né? O amor de Deus e carinho com que Deus tem nos abençoado e a gente tem abençoado a vida deles também. Então, nós precisamos muito, né? Muito das orações e precisamos, né? Que ano que vem a gente possa fazer o dobro do que a gente fez esse ano. Mas, para isso, a gente precisa contar com a ajuda das orações dos irmãos. Paulo falou, se eu anuncio o Evangelho, não tem por que me gloriar, porque sobre mim pede essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então, nos ajude a pregar. Deus abençoe. A paz para os irmãos, queridos. Queremos agradecer, né? Aqueles que têm orado por nós. Agradecer também pela Silva, pela oportunidade de ter nos dado, né? De estar divulgando o nosso trabalho também, pelas informações que ela tem nos passados também. Que Deus continue abençoando a vida dela, a vida da sua família, né? E nós estamos aqui para falar, né? Que nós queremos trabalhar com criança no que vem, né? Fazer trabalho mais voltado para as crianças. Para que a gente veja, né? A gente fica procurando qual é a vontade de Deus, né? Onde que Deus quer nos usar. Mas a gente planeja, né? Para o ano que vem, estar trabalhando com as crianças. E a gente peça aos irmãos que estejam nos ajudando aí, orando. Continua orando por nós, né? Continua contribuindo também, porque a nossa contribuição aqui está abaixo, né? Do que nós precisamos neste lugar, né? Porque aqui é um lugar que a vida é cara aqui. Então, a gente pede que os irmãos continuem conosco aí, nas orações, nas contribuições. E nesse apoio, né? Para poder a gente continuar esse trabalho. A gente agradece a Deus pela vida dos pastores. Pastor César, pastor Hilário, pastor Luiz, né? Pastor Vitor. E a gente pede que continue conosco. E a gente agradece a Deus pela vida desses pastores que têm nos apoiado aqui. É para que a gente continue esse trabalho. E que Deus abençoe cada um dos irmãos também que estão orando por nós, né? Deus abençoe esse lugar aqui, Pirinópolis, que a gente consiga, né? O objetivo que é divulgar o amor de Deus e trazer as pessoas para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E um feliz ano novo para todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.